Música Olá de novo, agora temos um melhor conhecimento sobre o papel de quem treina crianças e dos elementos fundamentais a considerar quando desenvolvemos um programa desportivo para crianças. Ao longo dos três MOOC, vamos entrar em maior detalhe nestes três domínios. Mas neste momento, queremos partilhar consigo um resumo que estou certo que o vai ajudar a manter-se no rumo certo. Chamámos-lhe o compromisso do iCoach Kids. E gostaríamos que os treinadores e clubes de todo o mundo assumissem este compromisso. O compromisso inclui dez regras de ouro que garantem que o desporto é uma experiência positiva. Vou descrever os dez pontos muito rapidamente. Depois o Chris vai ajudar-me a explicar o significado destas regras de ouro no mundo real. Aqui estão as dez regras. Primeira, foque-se na criança. Segunda, seja abrangente. Terceira, seja inclusivo. Quarta, faça com que seja divertido e seguro. Quinta, dê mais importância ao amor pelo desporto do que ao seu ensino. Sexta, foque-se nas competências de base. Sétima, envolva os pais de uma forma positiva. Oitava, planeie programas progressivos. Nona, utilize métodos diferentes para potenciar a aprendizagem. E décima, utilize a competição como ferramenta de desenvolvimento. Muito bem. E o que significam realmente estas dez regras? Mais ainda, como se demonstram no mundo real? Vou passar ao Chris para falar da primeira. Primeira regra, foque-se na criança. Tenha sempre presente os melhores interesses das crianças. E escute-as. É uma questão daquilo que as crianças querem e necessitam. Não se trata dos pais ou dos treinadores. Certifique-se de que tira os óculos de adulto e tente olhar para o desporto através dos olhos das crianças. É muito diferente da perspectiva delas. Portanto, por que não fazer perguntas às crianças? Por exemplo, por que é que participam nos seus treinos? Do que é que gostam e não gostam? Que outras experiências tiveram no desporto? Segunda regra. Seja abrangente. Tente desenvolver as crianças durante os seus treinos, sobretudo enquanto pessoas e não apenas enquanto atletas. Por exemplo, tente desenvolver as suas competências psicossociais, não apenas as competências físicas. Para fazê-lo, realize atividades que envolvam as crianças para além da vertente física. Tire o máximo partido destes momentos, para além de se mexerem, faça-as pensar. Terceira regra. Seja inclusivo. Esteja preparado para lidar com todos os níveis de capacidade e motivação. Treinar não é uma atividade inflexível. Preste atenção a todas as crianças, não apenas às mais competentes. Conheça as crianças que treina e atreva-se a treiná-las de forma diferente. E certifique-se de que elimina todos os obstáculos à participação, para que todas as crianças se sintam bem-vindas, independentemente do seu contexto, motivação, capacidade ou experiência anterior. Quarta regra. Faça com que seja divertido e seguro. As crianças querem aprender e divertir-se enquanto o fazem. E também querem sentir-se seguras. Enquanto treinador, tem de criar ambientes divertidos e acolhedores. Um ambiente que permita às crianças desenvolverem-se e que lhes dê vontade de regressar. Faça um esforço especial para construir relações sólidas. Invista tempo nisso. Nada mais importa até conseguir isto. E a diversão? Bem, parece contraproducente. Mas não deixa a aprendizagem prejudicar a diversão. Esteja ciente que quando o treinador se diverte, as crianças também se divertem. Vá lá, treinador. Divirta-se! Quinta regra. Dê mais importância ao amor pelo desporto do que ao seu ensino. Como já sabemos, apenas uma pequena minoria de crianças aspira a ser um atleta de elite. E entre as que querem, apenas um número muito reduzido tornar-se-á um atleta de elite. No entanto, todas têm o potencial de se tornarem adultos ativos e saudáveis. Criar esse legado fantástico faz parte do seu trabalho. Garanta que as crianças querem regressar na semana seguinte. Torne os treinos divertidos, variados e originais. Certifique-se de que as crianças aprendem. Faça dos treinos uma experiência social. Faça com que fiquem viciadas. Durante a infância, os treinadores não devem preocupar-se demasiado com as competências específicas do seu desporto. Em terra e idade, as crianças necessitam de adquirir capacidades motoras fundamentais. Também necessitam de aprender as regras básicas dos jogos, utilizando princípios táticos gerais. Este foco nas competências de base resulta numa participação para a vida e em elevados níveis de desempenho. E sim, se treinaram de esporto específico, os seus treinos terão uma vertente específica virada para esse desporto. Mas os elementos principais deverão ter um caráter bastante genérico. À medida que as crianças crescem e se desenvolvem, poderá então introduzir movimentos mais complexos, competências desportivas e elementos táticos. Sétima regra. Envolva os pais de uma forma positiva. Os pais não são o inimigo, mas o maior recurso ao dispor dos treinadores. Querem o melhor para os filhos e os treinadores também. O segredo é a parceria, mas nunca saberá o que os pais têm para oferecer se não falar com eles. Temos de abrir e manter linhas de comunicação com os pais. E sim, por vezes os pais podem ser demasiado protetores e fazer ou dizer coisas que não devem. Contudo, enquanto treinador, também tem a responsabilidade de os ajudar a perceber qual a melhor forma de ajudarem os filhos a tirarem o máximo partido do desporto. Não podemos menosprezar o papel do treinador enquanto educador. Oitava regra. Planeie programas progressivos. Não se esqueça, treinador, está a levar os miúdos consigo numa viagem de aprendizagem. Treinar crianças é mais do que aparecer ao sábado para ganhar um jogo. Trata-se de alcançar objetivos abrangentes a longo prazo. Isto só é possível através da implementação de um bom plano. Mas este plano deve ser desenvolvido com uma atitude mental adequada. E o que significa isso? Significa que o plano tem de considerar a idade das crianças, o estágio de desenvolvimento e as melhores formas de ajudá-las a progredir. Lembre-se, as crianças não são menin-adultos. Têm de adaptar o jogo às crianças e não o contrário. Nona regra. Utilize métodos diferentes para potenciar a aprendizagem. É fundamental que os treinadores percebam que a aprendizagem é um processo complexo e que não acontece da noite para o dia. Eis a questão. Não existe uma só forma correta de treinar. Há diferentes estratégias de treino adaptadas aos diferentes estágios de desenvolvimento e com diferentes efeitos na aprendizagem. Repetição, circuitos de competências, exercícios em grelha, aprendizagem baseada em jogos, todos têm um tempo e lugar certos. Não se trata de uma questão de escolha. A arte de treinar passa por saber quando uma criança ou um grupo tem de ser exposto a um tipo de treino ou outro. O objetivo é maximizar as suas hipóteses de aprenderem e retenham a competência ou conceito. E, por fim, a décima regra. Utilize a competição como ferramenta de desenvolvimento. Sejamos claros, não demonizamos a competição. A competição não é inerentemente boa ou má. Tudo depende da forma como é organizada, apresentada e gerida. Quando devidamente organizada, a competição é um motivador fantástico e muito divertida. A competição também pode ensinar às crianças muitas atitudes e competências positivas, como a honestidade, o desportivismo, o respeito e o trabalho de equipa. Só temos de garantir que o formato e o ambiente em torno da competição são adequados para as crianças. As competições que imitam as versões para adultos dos jogos estão destinadas a um fracasso épico. Então, que tal lhes parece como receita para uma experiência desportiva positiva? O principal ingrediente para um treinador é perceber que o nosso trabalho é guiar as crianças numa viagem que tem como objetivo elas serem o que quiserem ser. Não é lindo? Enquanto treinadores que trabalhamos com crianças, temos de saber que somos o seu guia numa viagem de conhecimento, descoberta e diversão. Mas o destino é escolhido pelas crianças. Não esqueçamos isso. Muito bem. Está na hora de mais uma atividade de aprendizagem e reflexão. Até breve e obrigado.